Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou gravando este vídeo para demonstrar como fazer a instalação do Java Aqui no Linux, estou utilizando o Linux Mint 19.3 A minha instalação é uma instalação recente Então se eu vier aqui e dar um Java-Version Por default, ele vem com JRE instalado, versão 11 do Java Só que ele não tem o JDK Se eu der um javac-Version, ele não tem O que eu preciso fazer então? Para que isso seja instalado para mim E as variáveis de ambiente já sejam setadas automaticamente Eu tenho que adicionar um repositório do OpenJDK via PPA Porque eu quero instalar a versão do Java mais recente, que é o Java 13 Então, o que a gente tem que fazer? Deixa eu limpar a tela aqui e dar um CLEAR Vamos primeiro adicionar o repositório Então, a gente vai dar aqui um sudo add-apt-repository-ppa Dois pontos OpenJDK Traço r barra ppa Aí você coloca a sua senha de root, de administrador E nesse momento ele vai adicionar aqui para você um novo repositório Via PPA Um padrão aí do Linux Vai fazer o import da chave também Vai adicionar aqui a chave Ele pede para mim pressionar ENTER para continuar Então você pressiona um ENTER E ele está fazendo o processo aqui Criação da chave Import da chave E vai adicionar aqui no nosso repositório Legal Número total processado 1 Importado 1 Se você quiser conferir Basta vir aqui Editar Fontes de programas Coloca a sua senha de root E aqui você vem aqui PPAs Está aqui OpenJDK O fonte E O Repositório em si Adicionado a chave também está aqui OpenJDK E agora basta a gente vir aqui Deixa eu fechar aqui Basta a gente vir aqui E dar o comando tá De instalação Mas antes É A gente vai ter que dar um sudo apt-get update Até mesmo Até mesmo Um dist-upgrade Feito isso Então a gente tem que dar o comando de instalação do JDK Então a gente faz o seguinte sudo apt-get install OpenJDK Traço 13 que é a versão mais recente na gravação desse vídeo Traço JDK Aí Enter E aí ele me pede para confirmar Então eu vou dar um S E vou pressionar enter Então ele vai começar a baixar aqui o OpenJDK E vai realizar as configurações automáticas para mim Vai setar nas variáveis de ambiente Vai fazer tudo automático Para deixar prontinho para eu poder utilizar O meu JDK Eu vou dar um pause no vídeo Eu já volto aqui Quando ele estiver com os 99% Eu já Eu já volto aqui para a gente continuar e fazer o teste Ok? Pessoal Acabou de terminar aqui né De baixar aqui Ele baixou 206 MB E automaticamente já está fazendo a instalação aqui A configuração para a gente tá? Eu ia voltar o vídeo aqui né Antes de completar os 100% mas Quando estava em 94 aqui Ele já Pulou logo para o 100% Já começou a configurar tudo aqui Mas Terminou Agora vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui ó Java Menos Version Olha só Antes a gente tinha utilizado esse comando né E O Java default era o 11 né Depois dessa instalação Automaticamente ele Deixou como default Java 13 Para a gente Se eu digitar aqui Java C-Version Repare que o nosso JDK também Está instalado tá? E configurado automaticamente nas variáveis de ambiente Vamos aqui testar então pessoal Vamos aqui testar então pessoal Vou colocar aqui Vou criar uma classe Java Vou usar o JDIT mesmo Editor de texto Vou colocar aqui App.java Vou colocar aqui Public Class App Vou criar um método main System.out.println Vou criar aqui um System.out.println Só pra gente testar mesmo Vou salvar E vou fechar Então vamos lá né Vamos compilar isso daqui Vamos colocar aqui javac App.java Beleza Agora vamos executar Java App Legal Pessoal Funcionando pessoal É Um detalhe É o seguinte né Caso você queira instalar uma outra versão do Java Que não seja o 13 Você pode É Pressionar Pressionar a setinha pra cima Ele vai voltando os comandos Os últimos comandos que você utilizou Olha só o comando que a gente utilizou pra instalar o Java 13 Então se você quiser instalar outra versão do Java É só alterar aqui ó Por exemplo Java 8 Ou Java 9 10 11 12 Tá Você escolhe E ele vai setar por default pra você A versão que você instalar Tá Porém Existe um comando que você pode Escolher o JDK default do seu sistema Se você tiver várias versões instaladas Tá A gente tem o 11 aqui né O 11 e o 13 Então se a gente dá um comando aqui ó sudo update traço alternatives traço config Java Olha só A gente tem aqui Java 13 Java 11 É Ele colocou aqui pra mim duas vezes o 13 Deixa eu ver Tá Um é modo automático, outro manual E Java 11 Que é só o nosso JRE Tá Então eu posso escolher a versão do JDK que eu quero como default Se eu por exemplo colocar aqui ó Essa opção Deixa eu estender um pouco mais terminal Aqui ó Opção aqui ó 1 Tá Que é o JDK 11 no caso a gente só tem o o JRE do 11 aqui né Mas a gente coloca aqui 1 e pressiona o enter tá Então agora se a gente colocar aqui ó Java menos version É o 11 que ficou como default tá Reparem que eu Na verdade eu tenho aqui 2 Java 13 tá Que um é o JRE e outro JDK Do 11 eu só tenho só o JRE Tá Eu não instalei o JDK Eu posso fazer o mesmo pro JDK Tá Bastaria eu fazer dessa forma ó Java C Tá Eu vou manter tá O Java 13 aqui como padrão Se você tem o J Se eu tivesse aqui o JDK 11 né Poderia fazer também com O Java C Escolher a opção 1 É a opção 1 né Que é o JDK 11 Mas como eu só tenho só o JDK e o JRE da versão 13 Então eu coloco Eu vou colocar Vou manter tá o do Java aqui com uma versão 13 0 Então se eu Deixa eu ver que ele Colocou aqui deixa eu testar Beleza ele setou de novo o 13 pra gente tá E o nosso JDK Compilador Java C Também porque a gente não alterou Então temos essa opção de alterar também Tá Então você pode ter vários JDK né JRE no seu sistema E você pode com esse comando escolher qual que você quer utilizar Então é isso pessoal A gente instalou aqui o JDK Testou tudo funcionando bonitinho Então até a próxima Um abraço Tchau Tchau